Você, primo pobre, já está rico? E quanto você tem agora no saldo, na conta corrente? Ah, tem um valor que eu achei que eu nunca teria na vida. Mas já está rico ou não? Já estou, já estou. Anda com segurança? Não, senhor. Trocou de carro? Já troquei de carro. Anda com carro blindado? Não, senhor. Não? Não. Eu sou do povo e é interessante. A minha vida é tipo a que os políticos fingem em época de eleição. Eu amo estar na rua, eu amo andar de trem, eu amo fazer as coisas simples, eu amo jogar carro. Você ainda anda de trem? Anda, eu vim pra cá. É, só não vim pra cá de trem, mas hoje de manhã eu andei duas vezes de trem. É algo que eu gosto e que faz parte da minha vida e que, por mim, ok. Eu te falei isso, eu te perguntei isso, porque, na verdade, é o seguinte. O artista, o artista se ferra a vida inteira, começa de baixo, da pobreza, pega ônibus, pega trem. E aí, o humorista, no caso. O humorista, ele faz piada, né? Se auto-sacaneando contra a piada da pobreza dele, na dificuldade, quer acordar e não ter comida, pegar o ônibus ali na porta, sujo de graxa, enfim. Mas a partir do momento que esse comediante ganha dinheiro e fica rico, mora numa casa em Alphaville, tem três carros na garagem, ele perdeu o lado original da piada. Ele não pode mais se auto-sacanear, porque ele não vive mais aquilo. E as pessoas mudam. Então, você faz esse exercício de pegar ônibus, metrô, trem, pra nunca esquecer de onde você veio? Tá. E pra saber sempre como falar com o pobre? Porque vai chegar um momento que você vai ser muito rico. E você vai continuar falando sobre pobre? Ou vai ser um novo primo rico? Não, então, por isso que eu até gosto que o nome do meu canal seja Primo Pobre, pra que todo mundo saiba que o conteúdo do meu canal é pra pobre. A galera que segue o meu canal sabe que eu não sou mais pobre. Independente de. Eu já fiz vídeo mostrando quanto eu ganho do YouTube, só o que eu ganho do YouTube hoje é tipo, pô, dois anos do meu salário quando eu era CLT. Então, assim, o pessoal sabe. Só que eu tenho muita conexão com o meu público, eu gosto de me conectar com o meu público. E tem alguns pontos. Por exemplo, hoje, por que eu fui de trem pra Vila Olímpia? Muito mais rápido, mais barato, mas esse nem é tanto o meu ponto hoje. No passado era, hoje não é nem tanto pela economia, mas é mil vezes mais rápido. Pra eu ir de Osasco pra Vila Olímpia é uma hora e meia, uma hora e quarenta de carro. Eu chego lá de trem em quarenta e cinco minutos. Então, pra mim é muito melhor. Eu gosto de ter o contato com o meu público. Então, onde eu ando, a galera vai parando pra tirar foto. E é legal que eles não simplesmente tiram foto, eles tiram foto e dão um depoimento. Você mudou minha vida, cara. Por causa de você, eu comprei minha casa. Por causa de você, hoje eu tô fazendo renda S e abri minha empresa. Isso que é legal de você ser um youtuber de educação financeira. A pessoa não quer simplesmente chetar. Ela quer falar o que eu fiz na vida dela. Isso é melhor, porque é orgânico, né?